Pessoal, nesse vídeo eu quero estar ensinando vocês como que vocês fazem para estar corrigindo esse erro aqui. Quando vocês criaram uma integração, criou um webhook com uma integração com a planilha do Excel. O que eu fiz aqui? De onde está vindo esses dados? Só para explicar para vocês. Caso vocês queiram que eu faça esse vídeo completo para vocês, deixem aí nos comentários. Eu vou estar ensinando como que vocês fazem esse tipo de integração. Eu tenho um formulário no Elementor, eu venho aqui, preencho os dados, envio, ele vai cair em uma planilha. Tudo isso eu fiz pelo webhook com a integração aqui. Cliquei aqui, ele vai cair os dados aqui. Eu tenho o nome, e-mail e WhatsApp. O formulário tem o nome, e-mail e WhatsApp. Na minha integração, ele dá esse erro aqui. Por que ele dá esse erro? Os parâmetros, vocês estão pegando os campos dos parâmetros errados. Como que a gente faz? Dá esse erro aqui. Vou estar ensinando como que vocês fazem para estar resolvendo. Você vai clicar aqui na planilha. Geralmente, as pessoas vêm aqui, e cliquem aqui, pegam aqui o field, e vêm aqui e cliquem aqui. O e-mail clica aqui, e o WhatsApp clica aqui, e acham que isso já preencheu os campos. E está errado essa forma da gente estar passando esse parâmetro. Vocês vão ter que clicar aqui no nome, minha variável que é nome. Eu vou vir aqui em value, e aqui em e-mail. No e-mail, eu vou estar clicando aqui em e-mail, e está pegando esse value aqui. Em WhatsApp, é a mesma coisa. Vocês vão vir aqui em value, e está clicando aqui. Fez isso. Vem aqui, dá um ok. Dá um save. Vou parar de rodar aqui, vou dar aqui, um stop, ativar de novo, e vamos testar agora para ver se está tudo funcionando. Eu vou vir aqui no formulário, atualizar. Vou passar um nome teste, teste João. O e-mail, o joao, arroba, teste, ponto com. O WhatsApp, é um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Cliquei, vim aqui, e pronto. Os parâmetros foram passados, sem erros, sem nada. Vamos dar uma olhada na planilha. Está aqui, teste João, João teste, e aqui. Está tudo certinho, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês. Se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo, se isso te ajudou de alguma forma, deixa aí nos comentários, e vamos ficando por aqui. Caso você escreva esse vídeo completo, deixa aí nos comentários que eu vou estar gravando para vocês. Como que vocês fazem esse tipo de integração entre o formulário Elementor, junto com a planilha do Excel e com o Webhook. Tá bom? Agradeço.